Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Duarte e hoje eu vim gravar a música Nada Mais, Satisfaz Minha Alma, do Jeremiah Bowser. Se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Música Senhor, tenho tanta fome de Ti Tenho tanta sede de Ti Senhor, tenho tanta fome de Ti Tenho tanta sede de Ti Nada mais Satisfaz Minha Alma Nada mais Satisfaz Minha Alma Nada mais Satisfaz Minha Alma Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Nada mais Satisfaz Minha Alma Nada mais Satisfaz Minha Alma Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Música Música Música